O que é isso? O que mudou foi flauta aqui, mais quatro bicos, mais os outros... Tem temperatura já, será? Não, acho que não. Fiquei mole, cara. Será? As temperaturas tá como? E aí, como é que tá o golzão? Cara, ganhou uns cavalinhos, né? O que foi feito aí pra galera entender? Agora a gente fez um retrabalho leve ainda no cabeçote, né? Nada muito agressivo, porque um carro de rua tem que ser uma coisa mais leve, né? Senão fica um carro ruim de andar. Trocamos o comando de válvula do carro. A turbina era a mesma que a gente já usava e... Ponto? Fizemos um motor novo, né? A turbina é uma K24, né? Um outro modelo. Terceira, mas ela equivale próximo a 1.70. Ou seja, terceira pra cima. Ah, cara, pela dimensão que a gente faz ela, o motor, ele de primeira a segunda responde legal, cara. Galera, antes da vinheta, eu vou deixar o Dino, né? Você mandou vídeo lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, pra dúvida do Dino? Mandei, mandei. Vou deixar aí pra vocês verem como é que passou o golzão e como é que tá a máquina, hein, pai? Nossa. Quantos meses aqui, pai? Trabalhando é difícil, pai. Gol turbo é mais fácil criar um filho que um gol turbo, né? Ah, cara, foi, acho que essa última vez, uns três, quatro meses, né? É que é todo um processo de você esperar, igual, a gente teve que abrir o motor inteiro, aí achar a peça boa, aí você acha uma não tá tão boa, procura outra, porque algumas partes internas acabam sendo usadas, né? Parabéns. Aí faz toda a retífica, todo o trabalho que tem, monta, acerta o carro tudo de novo. Agora ele tá com oito bico, é isso? Isso, agora são oito bicos. Antes era quatro bicos de 80 libras, agora são oito bicos de 80 libras. Cada bico caro pra caramba, hein, pai? É caro. Ah, isso aí, cara, é... O que eu falo, quem entra nisso aqui é um gol sem fim, cara. Então é isso, galera, vídeo novo, pega aí pra vocês verem o dinamômetro, fideliza no like, vídeo novo seliciano, tamo junto, segura, hein, que agora o golzão tá com. Antes disso, vou mostrar os golzão que a Heistec trabalha aí, vou deixar o WhatsApp, se você quer trabalhar com o cara da forma a forma, o que vai trazer a parati dele aqui pra turbinar, né, o Nicolas, e nós saímos no canal dele também, vai trazer a parati para a tosca dele aí, você que tem Gol Turbo aí, São Paulo, olha o tanto. O garante tá com, tá mais foda que Toretto. E esse Passat aqui, pai? Ó! O Passatinho, velho. Caralho, tinha sorteio de Passat também, velho. Esse tá vendo? Cara, esse é bem de rua, o cara fez, é um carro de passeio mesmo, assim. Tá bonito mesmo. Coisinha bem simplesinha, assim. Porra! Eu vi que tá injetado ali que ia ter... É, injetado, ele é aspirado, só que tá injetado, né? Viu? Desde pista até carro comum, até carro normal. Faz tudo, revisão, carro... Galera, vou, se quiser aí, mexer com coisa pesada, olha os golzão, saverinha, nem sei o que que é isso aqui, tá... Um gol... Cara, a estrutura, velho. O que que tem esse? Esse carro é... Anda só na arrancada, né? Categoria força livre, né? Caralho, velho. Então ele é... Quantos cavalos? Ah, esse aqui a gente passa com pouco no dinamômetro, mas... Passa aí de uns 1.100... 1.100 cavalos, velho, Brasil. Isso aqui é motor do quê? É o mesmo motor do seu, quase. Caralho, o cara transformou. Só que é um 2.0, né? Aí já usa um 16 válvulas... Essas categorias tem a livre de peso, é tudo de fibra, a porta de fibra de carbono... Para morrer esse aqui é mais fácil, né? Cara, acho que é mais difícil, porque o cara anda muito seguro ali dentro, né? Eu, hein, pai? Olha isso, fala-se. Ah, cara, tá falando que o meu gol não tá seguro. Sentindo indireto, hein? Ah, na rua, na rua... Olha isso, velho. Então, você tem o sonho de ter o primeiro gol turbo, né, e não sabe o mecânico... Mano, só vem aqui, deixa tudo na mão do Joninho, ele corre atrás de peças... Faz tudo, né? Deixando aí, peça com você... Só deixar o carro só. Só deixar e voltar pra pegar. É mais ou menos isso, fala-se. Que nem eu falo, igual tatuagem, mano. O tatuador que eu vou é um só, sempre. Igual mecânico, tem que ter confiança. Igual Andinho da moto. Olha os golzão. Caralho, tem até uma... Tem tudo aqui, mano. Vídeo longo. Acho que vai ser meramente mostrando que o gol voltou. Vamos testar ele na pista, voltando pra casa devagarinho. Fideliz, Rafael, escute a vinheta. Música Vamos ver esse barulho ligando aí, pai. Ah, porra! Música Você é louco? Olha o cheirãozinho, mano, e vai Chama, filho Vamos aí testando, tá chovendo, perigo Ah, mano, tá na estrada, chuva, né, pegar a curva aí o carro vai Cara, suspensão, é Suspensão que tá nesse carro aqui, é fudida Vamos lá, mano Tô um presente pra dar pra eles aí, uma história pra falar O que vocês estavam fazendo, viu? Só fazer isso ali, não vamos pra aula amanhã não? Vou Vai? Todo mundo Chega aí, reúne os três ali, fica ali E o canal, tá quantos inscritos, mostra aí Doze Cadê? Tá em casa, tá carregando Quantos inscritos aí, viu? Tá roubando a internet de quem? Tu Porra, mas tu ia sempre aí Ah, ele pediu, mano, saiu falando pra todo mundo aí, né, safado Só tem oito, assim que é nós Só mãe, tem que ver Ai, mentira Quanto inscritos, pai? Quanto inscritos, pai? Tá errado O que tu fez, velho, se puxar? Tá bem, velho, saiu o canal nosso, ó Tá errado, tá no canal dos outros, pai Porra, racharia? É Olha o que ele leu aqui, Tiago Porra, racharia aqui, mano Porra, racharia, pai? É, tá escrito bruxaria Bruxaria, velho Cadê o canal Tcholos aí? Doze Doze mil oitocentos e quarenta e oito Sabe como eu comecei? Ah Do zero, pai Vocês já estão começando com? Doze Doze mil oitocentos e quarenta e seis Nenhum dia Tem algo a falar? Não Tem algo a falar? Obrigado Tem algo a falar? Nada Eu sabia que vocês não tinham algo a falar Vocês tem algo a provar Toda terça, quinta e domingo Nove e meia da noite Que era o vídeo Tá bom? Que conteúdo Se vira? Eu me virei E eu comecei com a GoPro 3, velho Vou dar de presente pra vocês aqui, ó Pro canal Uma Sonyzinha que eu gravava Sonyzona, né? Ah, porra É uma RX6 Mano Eu já fiz o câmera Não, vocês vão participar aí Não, mano, vocês são os Trolls E o notebook, velho Aí, ó Delzão É doce 3, cara, né? Vocês já estão começando com isso, pai É sério? Porra Eu ia baixar o Photoshop Só com o botão Baixou Baixou o vírus, velho Que Deus Baixou o vírus, velho Eu apaguei o bagulho porque era vírus Eu apaguei Eu vou pagar a... Pra trabalhar com o Windows do... O Premiere original Vamos fazer isso hoje Não, o Premiere tá aí, já Só o... Não, mas o Premiere tá... Vou baixar Não, eu baixei o craqueado Porra, velho Pronto, em 2012 O quê? O Premiere Ele já tá editando, já? Não, ainda não Então é isso, mano Depende de vocês agora Tem tudo na mão, pai Faca, queijo Vinha chilena Tem tudo Quero terça, quinta e domingo Um vídeo Sei lá Vamos procurar conteúdo Minis Cheguei Fiz um louvão pra nós aqui Um meletão, né, Félio Pra mim Utilizei 10 claros E 4 gemas, né Fiz um meletão pro menino Vai dividir pro Beto? Vou Chama o Beto lá Beto, vem aqui Oi Os meninos aí Que horas são, pai? 2 horas da manhã Os caras produzindo pro canal deles aí Bora comer, pai? Vamos Bete, divide aí com o... O foco Pega o arroz ali Galera, nem iniciei a... Vindo, né, pra cá Mas são 6 horas Tô aqui em Campinas Tô aqui na G7 Nutrição Esportiva A nossa foto ali, pai Carai, quem diria Que eu ia ter uma foto minha Dentro da loja de suplementação, velho Qual a brisa Qual a chance Correr atrás Fiz, velho Os pés no chão Nesta cidade E tem uma galera ali Já esperando nós, hein, pai Vamos ver Vamos ver Já tem aguinha Será que tem uma galera ali, pai? Pra nós Eu nem vim, velho Vamos lá É rosa ou azul? Rosa, né, pai Vamos voltar, vamos voltar Caralho, rapaziada Chegou em peso aí, ó Mais améria sempre, né, não, rapaziada Tamo junto Valeu cada pessoa que colou junto aí Vai colar adesiva no capacete, hein Tchau, irmão Beleza, mano Caralho Caralho Bora Rapaziada em peso aí, pai Acompanha o canal, pai Mano Uns 3 anos já Qual foi o último vídeo que eu postei? Putz Ai, você me quebra, velho Você duvidou que bateram no meu carro, né? Alguém duvidou, hein? É É É É 40% O Corolla tá atirando, hein, viado Mas quem duvidou aí? Sério, meu Duvidou, né? Achou que era novela, pai? Não, acho que você tinha batido Não, foi vilão, pai Eu nunca bati um carro, não Carteira é bater carro, pai Mas é 40% aí chamando a atenção É nóis, tamo junto Eu tô freio no Corolla é a mais, hein, viado Tá tirando a favela, mas é isso aí, pai Vamos bater Fazer evento acontecer Gente, ó É, várias roupas, mano Que eu não uso mais São bem de qualidade, mano Só roupa de marca que vocês usaram E serve nos Tcholas, né? Calça diz John John Esse é alto, né? Os Tcholas tá... Caralho, velho Mostra aí, ó Camisa, calça Pros moleque dão rolê, ó Casaco da Aero e tudo Porra, velho Ele veio as mina agora, hein Que eles pegam essa mina Vou deixar ela pra eles lá Obrigadão, fala seu nome, hein É nóis, é Caio Caio Henrique Aí, ó Ei, Tcholas Agradece o Caio aí Na sua oração à noite, hein, mano Tamo junto Valeu Felas, essa é a mulher Como que é seu nome? Marisa Marisa Você trabalha com imagens Essas coisas? Não Como é que você fez? Ela aprontou A parede de casa Ela que fez a Dona Mery A mulher que eu vejo de manhã Tarde, dia Agradeço o meu dia Ela Quem fez aquela Aquela arte lá em casa, né? Lindo, né? Como é que ela vai aprontar Dessa vez aí? Caralho, olha o bruxão, cara Caralho, pesado, hein, mano Olha lá Estou lá no meu quarto já, velho Olha lá Eu ia botar o shape Porque eu botar outra foto No meu quarto E eu nem vou botar, velho Olha isso Como alguém segurar aqui Para eu botar uma foto Olha só, olha aí Ih, né, pai? Quer bater uma foto nossa aí, pai? Olha isso Você é arteira, né? Essa mulher aí Que aprontou com nós, Felas Vamos ver se... Acabei de chegar em casa Ô, minha velha Novo quarto do couro Quem manja Tava azul, né, Felas? Pintamos aí Pintamos aí De rosinha Rosinha mais amélia Pintamos o teto De cor de ouro Tentamos fazer uma cor de ouro aí, né? O quadro Deu uma mofada, mano Então eu tirei para arrumar Talvez eu vou levar esse quadro Para a sala E vou colar Aquele adesivo Que a gente ganhou hoje, mano Aqui O quartinho ficou rosa Ficou meio escurão Sei lá Até acostumar, né? Mas nem de vez em quando Tomar um banho Hoje é quinta-feira Tá assustado, cara Vamos ver aqui Ver o que o cara Deu de presente aí Eu tava quase dormindo É hora de dormir, pai Minha noite e vinte É Filho Uma blusa, pera aí Tá cheirando, né? Tá blusa do cara? Tá Minha camisa Minha camisa Me tá morrendo Camisa Aí sim, tá Calça Shorts Obrigado Qual é o nome do cara? Esqueci, pai Obrigado Obrigado Valeu O que o Gabi tem, pai? Queijo Presunto Sei lá o que Tem até Palito de dente Água A vodka Aqui pro Gabi, pai Vodka Guaraná zero, pai Só quer coisa zero, né? Guaraná zero Aguinha Os caras tá como, pai? Tamo aí na palazzo Vibóizão Salvando a nós aí Bora ver Curtir o show do Gabi O Gabi tá gravando Nós vamos roubar Uma água do Gabi, ó Posso, pai? Posso? Gabi Vai sair foto de título, ó Foto de capa Roubei uma água do Gabi Sexta-feira Nossas belezuras aí, ó Rormélia Gol retido Z4 Dona Amélia Médio dormindo Tô finalizando o vídeo Rornete, velho Golzinho Dona Amélia Tô indo ao banco agora Hoje é sexta-feira, né? Assinar a papelada Do empréstimo do banco, né? Pra acertar essa casa aí Que eu vou pagar o empréstimo rapidão Não vou precisar ficar pedindo cupom Blá, 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 blá Igual alguma galera tava falando, né? Então, tô indo no banco Tô finalizando o vídeo Vamos acertar E a galera, pô, juros altos não, mano O meu banco é bem antigo Minha gerente é bem Quase não vai ter juros aí Tem uma conta empresa também Tem a conta do meu véio lá Então vamos, vamos E eu não vou pegar muito também, não Só pra finalizar essa casa Tem um ano que eles pagam isso aí, fellas Tamo junto Fideliza É nóis Bora construir E finalizar E dar o sonho pros moleque, mano Pra você ver essa cena aqui Do carro, mano Vai ser a próxima cena aí na velha Foda Vão para aí Obrigado.